Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 49, dos versículos 1 ao 6. Nações Marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão, e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me, Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse, Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Que eu recupere Jacó para ele, e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele, Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó, e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Reflexão O segundo cântico do Servo do Senhor, Isaías capítulo 49 dos versículos 1 ao 6, Mostra-nos uma vocação pessoal. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Isaías capítulo 49 versículo 1 Esse chamado é o de manifestar a grandeza de Deus ao povo de Israel, e a de ser uma luz para as nações. De fato, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel, antes que Jesus chegasse. Atos dos Apóstolos capítulo 13 versículo 24 O batista não era a luz do mundo, mas o indicou com a sua vida, pregação e martírio. A vida cristã é um dom de Deus. Todos nós somos vocacionados a participar da vida divina, por meio da redenção operada por Cristo. Diante de tamanho dom, somos convidados a cantar com o salmista. Eu vos louvo e dou graças, ó Senhor. Salmo 1, versículo 38 O nome João significa misericórdia de Deus. De fato, Deus foi misericordioso com Isabel, dando-lhe um filho na velhice. Foi misericordioso com Zacarias, cujo nome tem as consoantes de Zikaron, do hebraico, que significa memória, lembrança. O memorial do primeiro testamento, os sacrifícios de tolos e ovelhas, estava mudo, sem expressão, até a vinda de Jesus, pois nele temos a nova aliança, por meio do seu sangue. O anúncio do João Batista prepara o caminho para a nova e eterna aliança que será anunciada, lembrada até que Cristo retorne em sua glória. A igreja, assim como João, está unida à vida e missão de Jesus. Ele é o amigo do esposo. João, capítulo 3, versículo 29 Ela é a esposa do Cordeiro. A esposa anuncia a morte do Senhor e proclama a sua ressurreição até que ele venha. A igreja, assim como João, não vive para si, mas para aquele que a amou e resgatou. Ambos, o amigo e a esposa, creem e anunciam. Mas e quanto a nós? O segundo cântico do Servo do Senhor nos mostra uma vocação para servir a Deus. Mas e nós? O que estamos fazendo com a nossa vocação? Sabemos que a nossa vida é um dom de Deus. É um presente nos dado sem que o mereçamos. Estamos usando a nossa vida para servir a Cristo? ou será que estamos mais interessados nas distrações deste mundo? sexo trocas televisão celulares reflita Tenha um ótimo e abençoado dia